Você vai ver no Interesse Público. Na segunda reportagem da série especial sobre a atuação do MPF na pandemia, vamos relembrar um dos momentos mais difíceis e desafiadores, a falta de oxigênio em Manaus. Ministério Público Federal em Alagoas cobra providências para beneficiar comunidade afetada por falta de cemitério público em Maceió. No Piauí, o MPF obteve condenação de ex-gestores de Nossa Senhora dos Remédios por desviar recursos destinados à educação. A gente espera você. Até lá!